Está precisando de coins para montar seu time no Ultimate Team? Acesse o site www.fifacoinsbuy.com que está aqui na descrição, use o cupom lucasdraft e ganhe 5% de desconto. FUTDRAFT! Bem-vindos amigos a mais um FUTDRAFT. E é isso mesmo que vocês viram no título e na thumb. Vamos fazer o da Copa do Mundo. Ou seja, só podemos pegar jogadores de seleções que já estão classificados para a Copa. Pode ser que eu me esqueça de alguma seleção porque eu sou cabeçudo e às vezes eu me esqueço das coisas. Eu vou pedir uma metinha de like de 5 mil, 5 mil gente, 5 mil likes, por favor, 5 mil likes para nós. Se inscreva também no canal que é super importante e hoje o nosso draft vai ter a companhia... Ela está ali porque vocês têm que sugerir um desafio épico para nós fazer com ela. Inclusive tem essa bolinha aqui, opa, aqui ó, vamos ver se eu acerto em qual cantinho, lá no meio. Ah, errei. Só mais uma vezinha, vai, 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 vai. Vamos pegar a tática, só veio tática que eu não gosto. 4-3-3 está extinto do FIFA, pelo jeito. Eu vou pegar essa aqui mesmo. Vamos lá, capricha, precisamos de jogadores que já estão na Copa. Meu Deus do céu. Bom, eu tenho certeza que a Alemanha, Brasil e a Argentina já estão na Copa. A Polônia eu não sei, mas pouco importa porque eu vou pegar esse Messi monstro. Cara, que Messi top demais. Já vamos pegar um atacante aqui também, vai lá. Nossa, mano, o que é isso? Meu Deus do céu. Eu vou ter que pegar o Mertens. Eu vou ter que pegar o Mertens que eu sei que a Bélgica também está na Copa. Se vier outra cartinha especial, eu vou dar... Não sei, meu Deus. Será que a Polônia está na Copa? Eu vou ter que ver isso agora rapidinho. E não é que a Polônia está na Copa. Meu Deus, que sorte. Leva novos que vai vir pra cá. Mano, eu vou até fazer um golzinho depois dessa. Essa é pela Polônia na Copa. No ângulo. Vocês estão vendo o que eu estou vendo, né? Esse trio mágico aqui. Vamos lá pra reserva, então. Cara, que time sensacional. Provavelmente vai vir uma carta prata bosta. Ó, não veio carta prata pelo menos. Bom, aqui a gente tem o Aurier. Eu não sei se ele está na Copa. Juanfran, a Espanha está na Copa. Grécia, também não sei. Ucrânia. E essa seleção aqui, nem sei de onde é que é esse cara aqui, mano. Quer dizer, bugou a cabeça. É da Polônia, óbvio. Nossa, eu estou doendo. Eu falo que você sou cobeçudo aí, ó. Bom, como eu sei que a Espanha está na Copa, eu vou pegar a Juanfran. Oh, my God. Veio um brasileiro que está na Copa. A Holanda está fora da Copa, infelizmente. O Peru. O Peru está brigando, se eu não me engano, né? Temos também a Espanha e a Grécia. A Grécia está na Copa, não. Acabei de ver aqui que eles perderam o primeiro jogo para a Croácia. Eles não estão garantidos para a Copa. E perderam de goleada ainda para a Croácia. Então, provavelmente, a Grécia não vai estar na Copa. Bom, nesse caso, podemos pegar esse Martinez aqui, que é espanhol. Vamos ver. Opa, Suíça, Senegal, Espanha, Espanha e Holanda. Nesse caso aqui, vamos pegar o jogador da Espanha, o Deulofeu. Agora, vamos de time titular. Vamos pegar o meio campo, né? Vai, manda cartinha especial. Para nós, meu Deus do céu. Só que o Chile está fora da Copa. Que tristeza. Bom, de qualquer forma, eu vou pegar o espanhol aqui, o Cebajos, que eu tenho certeza que a Espanha está na Copa. Mais um meio campo central. Vamos ver. Oh, my God. Meu Deus do céu. Que draft. Mano, os últimos drafts estão muito top. Então, vamos pegar o De Bruyne. A Croácia está praticamente na Copa, mas não está ainda. Espanha, vocês já sabem. Costa do Marfim também, ainda não. França está. E Saúl, vamos pegar o Herreira, porque é a Espanha e também ele tem um overall maior. Opa, tivemos bons jogadores aqui, hein? Senegal, esse jogador do Marrocos. Brasil, né? Alemanha e Inglaterra. Então, vamos pegar aqui o Sterling, que é da Inglaterra. Porque a Inglaterra está na Copa e o Sterling é top. Olha só, o Baldé de Al de novo aqui. Ele quer ir. Nossa, mano. Agora que eu vi, veio três Alemanhas aqui. O que é isso? Vamos pegar o Schule, então. Porque a Alemanha está na Copa e o Schule é mitin. Coreia, França, Espanha, Brasil e Espanha. Eu acho que eu vou de Espanha novamente pelo overall. Vou pegar um mata. Meu Deus. É pra... Ah, não. Olha quem que veio aqui. Eu ia falar do Baldé de Al, porque ele apareceu pela terceira vez praticamente seguida. Mas apareceu o Mbappé aqui pra nós. Ou o Mbappé, como vocês preferirem. Eu vou pegar, porque é cartinha especial. E é França. E ele é um mito também. Está jogando muito. É parça do Neymar e vai imitar nosso time também. Cara, eu vou continuar no banco. Porque o banco está bom demais. Olha aí. Não vem cartinha. Meu Deus do céu. Ainda vem o... Ai, comprando o Blanc. E ele é da França, porque a França está na Copa. Eu não vou pensar duas vezes. Eu vou pegar ele. Caraca, mano. O que é isso? Que draft é esse? Ultimamente está vindo os drafts muito low. Sério. Eu tenho que acertar no ângulo pelo de bala. Sério. O ângulo de cá agora. Tá lá. O que aí vai nos presentear agora? Com cartinhas pratas. E aqui, vamos pegar o alemão. Porque ele tem o overall maior e também ele está na Copa, né? Porque é alemão. Agora. Oh. Cara, outra carta especial. O que é isso? Muito obrigado, Iei. Muito obrigado. Walker da Inglaterra. Está na Copa. É nóis. Goleiros, reserva. Temos o Lopes de Portugal. Esse da França. Alemanha. Dinamarca. E Alemanha de novo. Vamos pegar o Leno, porque tem o overall maior e está na Copa. Gente, quando eu falo assim, vamos pegar tal jogador porque ele está na Copa, não é ele. É porque o país dele está na Copa, ok? Estou explicando, porque sempre tem alguém no comentário que não entende as referências. Bom, a gente tem esse time aqui titular para acabar ainda, né? Então vamos pegar lateral esquerdo. Bons jogadores, hein? Vamos pegar o Mühner. Mariano de novo. Já apareceu mil vezes. É, galera, vamos pegar aqui o Cancelo da Inter de Milan. Vamos ver o que a Iei prepara para nós, jogadores bosta. Vamos pegar a Inglaterra, galera. Vamos pegar esse jogador aqui, o Shawcross. E o outro zagueiro para fechar os jogadores de linha. Nossa, meu Deus, que top, Iei. Que top. As piliqueta. Ele mesmo, cartinha top demais. Ah, aí veio goleiro bosta, né, Iei? Aí goleiro bosta a gente não gosta. Vamos pegar o cara da Espanha porque ele tem o maior overall. Galera, tá aí o nosso time, ó. Eu caguei para o entrosamento. Tô nem aí para o entrosamento. Mas olha que... Ah, que máquina, mano. Meu Deus. Messi especial. O Mertens aqui também especial. E o Dybala aqui para fechar esse ataque. Temos aqui o Blanc, o Herrera e o De Bruyne na meiuca para ficar uma meiuca top também. Na zaga temos o Milner, o Aspilicueta. Esse cara aqui que é o Shawcross zagueirão. O Walker e, para fechar, o goleiro é o Leno. Todos os jogadores de seleções que já estão garantidos na Copa. O nosso banco de reserva também. E olha o que a gente tem aqui ainda, mano. A gente tem o Lewandowski e o Mbappé aqui. Cara, que time top. Vamos ver quantos pontos a gente consegue. Tá aí o resumo do draft. Messi, De Bruyne e Aspilicueta. 181 pontos. Foi muita coisa ainda, mano. Foi muita coisa. Nossa, espetacular. Sério, espetacular. Vamos fazer aquele joguinho. Dessa vez é online. Quando é online, o negócio é mais embaixo. Porque vocês devem saber, mano. Vocês devem saber. Presta atenção. Eu não sou bom, tá? Eu não sou bom. Eu gosto de jogar para me divertir. Por isso que, às vezes, eu faço o draft offline. Porque eu jogo todas as partidas e me divirto. O online é difícil, mano. É difícil mesmo. Eu estou jogando pouco para jogar online. Mas vamos tentar. Bom, o meu time é top. Mas olha o do cara, mano. O que é isso aí? Resolveu, vai. Bota as cartinhas boas para o jogo aí. Caraca, velho. Tem o De Gea. O Company. Thiago. Acho que é ali o Thiago. O Lewandowski também. O Blanc. Ele veio com outro atacante lendário ali. Nossa, meu. O Mbappé também. Olha, vai ser um bom duelo. Está valendo, hein? Está valendo. Caraca, está lagando muito, mano. O que é isso? Agora que eu estou com esse time top e não quero que caia a internet. Mano, não é possível. Minha internet que está boa. De Bruyne. Ah, De Bruyne. Perdeu. Falta. Falta para nós. De Bruyne na bola. Bateu, De Bruyne. Bateu mal. Olha só. É aí. Icon não pode deixar bater. Nem esse aí. Eita, me driblou. Bateu na trave. Quase. Tira daí, pelo amor de Deus. Leno, segura firme. Opa, que bolão aqui para o Messi. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Ah, o que eu fiz? Opa, o cara me devolveu a bola. Vai, De Bala. Bateu. Ah, o Company pegou ele ali, hein. Escanteiozinho. Vamos bater aqui na bugadinha. Não deu. Vai, Messi. Vai, Messi. Para te ganhar essa bola. Ah, foi muito forte, De Bala. Vamos... Ah, Mertens. Perdeu essa bola. Como? Ah, não. Olha, todo mundo... Cara, eu sou ruim, mas esse FIFA é difícil marcar. Meu Deus. O cara está travando tudo. Ele fez o gol, a internet ficou ruim. Não sei se é... Vamos, Messi. Ah, velho. Ele fez o gol e começou a travar tudo. Vamos, Mertens. Ganha uma para nós. Não. Ah. Ah. Ah, velho. Olha aí, ó. Boa, Leno. Vamos, Walker. Tu é rápido. Vamos, De Bruyne. Vamos bater de primeira. Que chute bosta é esse? Pelo amor de Deus. Mano, é impossível roubar a bola dos caras. É impossível roubar a bola dos caras, mano. É impossível roubar a bola dos caras. Meu Deus do céu. Olha lá, vem de novo, ó. É impossível roubar a bola desses caras aí, mano. Olha que ridículo. Que ridículo. Pelo menos um golzinho. Vamos, Blanco. Acerta esse chute. Meu, olha o chute que dá, velho. Acabou o jogo. Mano. Eu fico muito irritado porque eu sou ruim. Eu fico irritado. Vou ficar com a minha travezinha ali que é melhor. O próximo vai ser offline porque eu ganho, mano. Porque aí eu fico mais feliz. Tenha pena de mim aí, você, no comentário. Espero que vocês tenham gostado, pelo menos, do draft que é o time. Ficou bom. Eu que sou ruim mesmo. Eu sou um lixo. Não esquece de deixar seu like também. Sugerir o próximo draft é nóis. Tchau, galera.